Oi turma, tudo irriba? Tudo bom aí? Espero que esteja tudo bem com você. Gente, olha só, eu tava postando dois vídeos, depois tentei postar três, mas tá ficando muito cansativo pra mim. Então eu vou passar a postar um vídeo só por semana, tá bom? O dia eu ainda vou ver qual é o dia, mas eu aviso pra vocês, tá certo? Jogo lá no meu comunidade, jogo nas minhas páginas no Face e no Instagram os dias que eu vou postar e a hora que eu vou publicar, tá bom? Pra vocês ficarem sabendo quando é que eu posto meus vídeos. E vou deixar também lá na comunidade tudo direitinho pra vocês, tá? Hoje nós vamos fazer, quer dizer, já fiz, né? Já falei pra vocês, quando eu faço esse vídeo é porque eu já fiz o trabalho. É um tapete que eu gostaria de complementar com outro vídeo, tá? Mas você pode parar aqui, conforme eu vou mostrar pra vocês. Mas se vocês quiserem fazer um tchan maior, vocês podem continuar, tá? Então vamos ao passo a passo e não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like e tocar o sininho. Ó o sininho, gente! Pra ativar as notificações. E outra coisa, esse vai ser o último dia que eu fico falando aqui com vocês. Não vai ter mais essa introdução não, tá bom? Eu já vou só dar bom dia, fazer a chamada e acabou, tá? Vai ser tudo gravado, tudo no vídeo e não vai ter mais vocês olhando pra minha carinha dentro aqui, tá bom? E tá ficando muito cansativo, tá? Então vamos ao que interessa, porque tá bom a beça? Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde, pra quem é da tarde. Muito boa noite, pra quem é da noite. Ateliê Cláudio, que vai lá se apresentando pra mais um passo a passo. É. Vamos lá. Fazer um tapete aqui. Ah, sei lá. Lembra que eu falei pra vocês cortarem os tecidos e irem juntando? Meus saquinhos aqui tem, ó. 5 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 10 centímetros. 10 não. Mas vai até 7 mais ou menos centímetros, ó. Cortei uma manta aqui, gente, mais ou menos de, ó, 47 por 60, mais ou menos isso. Tá? Eu vou fazê-la ovalada, né? Mas pra eu fazer ovalada primeiro, eu vou trabalhar com ela quadrada, tá bom? Depois eu corto. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer um patchwork aqui direto na manta. Mas eu não vou fazer um crazy, não. O crazy é aquele que você vai botando, vai cortando, né? E vai andando em círculo. Não vou fazer aquele, não. Vou fazer um tradicional pra ficar mais fácil. Ó. Eu vou juntando aqui. Vou passar aqui a máquina aqui no primeiro aqui. Tá? Vou fazer umas tiras, ó. Primeiro eu vou fazer umas tiras... Isso tá brotando agora na minha cabeça, hein, gente? Esses aqui de 3 centímetros, eu vou unir aqui e fazer uma tira grande. Tá? Unir aqui, ó, direito com direito. Vou unir aqui. Né? Vou vir aqui com outra cor aqui. Vou fazer aqui bem mesclado. Vou fazer uma tira grande. Com o número 3 centímetros, vou fazer outra tira com 4, outra tira com 5. Tá? Aí vou vir fazendo aqui um patchwork direto aqui, ó. Né? Aí vou pegar aqui, ó. Uma tira aqui, ó. Colocar aqui. A primeira eu fixo. Depois eu venho com outra tira, ó. Direito com direito. Passo a costura e viro. Tá? E vou fazendo esse patchwork direto aqui. Então, primeiro eu vou fazer, ó. Juntar essas tiras aqui. Pento. Pento. Ó. Essa faixa aqui, ela tem 6 centímetros de largura. Vou começar com ela. Tá? Ó. Direito. Essa primeira aqui, gente. A gente faz pra cima. Tá? Ó. Não tem problema, gente. Se vai ficar torto. Essa manta aqui é R1. Então, eu vou prender do lado que tem cola. Tá? Ó. Vou passar aqui. Um pezinho de máquina. Não passei nada, gente. Ó. Pra prender esse lado aqui primeiro. Aí depois a gente vai fazendo direito com direito. E virando. Escolhi a faixa mais larga. Porque depois nós vamos ter que refilar. Então, essa faixa aqui, ela vai ser cortada. Se eu botasse a pequenininha, não ia dar muito certo, não. Ó. Tô passando um pezinho de máquina, tá? Hum. Aí quando chegar aqui, a gente corta a faixa. E vamos passar pra faixa menor. A gente vai intercalando. Maior com a menor. Maior com a menor, tá? Ó. Não tem problema em ficar torto, gente. Isso aqui não é pra ficar retinho, não. Parou. Vamos cortar aqui. Pronto, ó. Agora nós vamos vir com outra faixa. Pode ser de 3 centímetros, 4 centímetros. Tanto faz. Essa aqui é de 3, ó. Vou vir com a de 3 aqui. Um. E vou, ó. Pregar aqui, ó. Direito com direito. E vou virar. Gente, como essa faixa aqui é muito estreita, então eu vou botar menos que um pezinho de máquina. Se sua máquina tiver como você fazer isso, você bota um pouquinho menos que um pezinho de máquina, tá? Porque essa faixa é muito estreita. Então, se eu botar um pezinho de máquina, ela tem 3. Menos 0,75. 0,75 vai perder 1,5. Então, ela vai ficar com uma faixa de 1,5 só, tá? Então, se você puder botar um pouquinho menor, tá? É o que eu vou fazer aqui. Eu vou medir, tirar aqui na regulagem aqui da agulha, tá? Aí eu vou passar aqui agora, ó. Essa parte aqui, gente, a gente dobra tudo aqui, porque ela tem que caber embaixo da máquina, tá? Aqui, ó. Nós vamos agora passar a costura aqui, ó. Agarinho sempre, tá? Esticadinho. Ó, esse aqui, cortar aqui, é o modo de você fazer, tá? Que você vai fazendo direto na manta, ó. Agora, se você não quiser, gente, pega as faixas, une elas primeiro. Depois você chega aqui, coloca em cima, bate o ferro na manta, que vai ficar também uma beleza. Ó. Eu vou fazer desse modo aqui, depois eu vou fazer do outro modo pra vocês poderem ver como é que vocês podem fazer isso de formas diferentes. Tá certo? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Se quiser, gente, vai pro ferro. Essa aqui, como é muito pequenininha, tá? Você vai pro ferro e dá uma batidinha aqui, ó. Que ela vai ficar certinha aqui, ó. Na hora de você passar aqui, ó, não vai ter problema, tá? Não deixa o ferro pegar na manta, senão a cola vai pro ferro, tá bom? Aí nós vamos pegar aqui, ó, direito com direito, a mesma coisa e fazer. E assim até chegar aqui embaixo, tá bom? Tá bom? Feito, turma. Vamos finalizar agora, ó, a última carreira, ó. Tá? Aí. Pronto, gente, agora vamos passar no ferro e agora acertar o tecido. Bem, turma, ó, acertei, tá? Ficou com 56 por 47, tá? Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma curva aqui. Mas antes de fazer a curva aqui, gente, eu vou colocar o forro, tá? Porque aí quando eu for cortar a curva, eu já corto o forro tudo junto, tá bom? Então, corta ele aqui. Cola temporária. Ó, o meio com as pontas esticando, gente. Ficou torto, tira. Por isso que o nome é temporária. Ó. Coloca de novo. Não pode faltar tecido no tapete. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar a notificação. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Aí. Feito isso, gente. Vou fazer aqui agora uma curva aqui, ó, que eu quero esse tapete arredondado. Por acaso eu tenho uma régua, tá, gente? Que faz esse tipo de arredondamento. Mas se vocês não tiverem, pega um prato, tá? Um pratinho, coloca aqui, ó. Tá? E faz a marcação. Ó. Vou fazer aqui a minha marcação. Ó. Eu posso fazer com oito centímetros ou com cinco. Tá? Vou fazer com oito porque eu quero maior. Eu emparelho aqui, emparelho ali, ó. E faço aqui a marcação. Tá? Ó. Mesma coisa aqui. Turma, quem quiser comprar meus moldes, quem quiser comprar alguma coisa minha, é só acessar aqui embaixo, tá? Minha calculadora de precificação. Só acessar aqui embaixo e falar comigo pelo WhatsApp. Quem quiser comprar também, eu envio pra todo o Brasil, tá? Meus produtos. Pode ver quanto é que vai ficar o frete aí. É só entrar no WhatsApp aí e falar comigo. Tá? Depois a gente corta... Essa parte abaulada aqui que a gente fez. Pronto. Aí, ó. Agora vamos vir aqui com a tesoura e fazer essa parte aqui, ó. Gente, a tesoura, ela tem que tá reta, tá? Porque se ela tiver inclinada, ela vai cortar o pedaço de cima de um jeito e o pedaço de baixo do outro, tá? Então, ela tem que tá retinha pra você poder fazer a parte de cima e a parte de baixo iguais no corte. Ó. Agora, gente, vamos colocar um viés, porque esse tapete não vai ficar assim. Pronto. Olha. Olha a parte de trás. Tá vendo? Vamos colocar aqui, ó, um viés. Pra segurar o fogo e essa parte aqui. Cor do viés, gente, qualquer uma. Não tem cor aqui não, tá? Bem, então. Vamos colocar esse viés aqui, ó. Prender aqui. Ó. Prender todo dia em volta aqui. Vamos passar uma costura aqui pra prender, pra depois a gente desvirar. Quando chegar aqui, gente, você vai abrir aqui, ó, essas partes aqui todas. Vai deixar a máquina aqui, ó, presa aqui. Vai vir aqui, ó. E colocar um alfinete aqui, ó. Tá? Aí vai na máquina, passa uma costura aqui, ó, reta. Corta o excesso, abre e finaliza aqui, ó. Tá? Que aí você vai passar a máquina direta aqui. E quando você fizer o acabamento, vai ficar belezinha. Quem não souber fazer isso, eu tenho passo a passo. Vou deixar aí no card ou na tela final, de como colocar esse viés, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E esse vai ser o último vídeo Que tem aqui a minha carinha No final do vídeo, no início do vídeo Tá bom? Tá ficando cansativa Então eu vou ficando por aqui Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês Eu fui Mas eu falto